Acusado de ter agredido a motorista de um ônibus da linha 123, na noite de segunda, 21 de março, o administrador de linhas, Mário Alberto Lira Paz, afirmou que perdeu a cabeça após ver a filha desmaiada por causa da imprudência da condutora do veículo. Peguei na mão da Maísa, que é a mais nova, fui na direção do ônibus, me acompanhou atrás de um outro. Eu e outras pessoas que fui na direção do ônibus. Chegando na porta do ônibus, fizemos o sinal para ela abrir, você sabe o que ela fez? Ela enganou uma marcha e saiu arrancando. O pessoal que estava do lado do ônibus foi pulando, minha filha pulou, se impressou junto com o passageiro lá, começou a passar mal. Márcio prestou depoimento sobre o caso no sindicato dos rodoviários da manhã desta terça, 22 de março. Ele disse ter sido xingado e agredido pela motorista do ônibus, Maria Alcione Rocha, antes de batê-la. Ela começou a me xingar e houve aquele bate-boca entre eu e ela. Sabe o que ela fez? Ela se levantou, tirou o cinto que tem a filmagem no carro, partiu para cima de mim e me defendi. Ele ainda falou sobre o que passou dentro do 12º Distrito Policial, após ter sido detido por agressão. Me colocaram na mala da viatura, fui humilhado na delegacia lá, gritaram comigo, queriam me bater lá, fiquei calado. Quem gritou com vocês? Foi o SPM lá. Segundo o diretor executivo do sindicato dos rodoviários, Henrique Borges, as duas partes vão ser ouvidas para ser apurado o que realmente aconteceu. Um fato, ele sempre tem três lados, o fato de quem apanhou e de quem bateu, o lado da verdade. Nós estamos ouvindo ele hoje e amanhã provavelmente está ouvindo ela para ver o que realmente aconteceu. Henrique afirmou ainda que os envolvidos na briga podem perder seus empregos depois que o caso for concluído. Tchau.